Vamos ler o capítulo todo? Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua arpa. Entoavam o novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Os que se assentam sobre a terra, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, Dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estágios. A palavra do Senhor, que ela seja aplicada ao nosso coração, cada manhã, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, vamos gastar um tempo estudando o que ela diz. Permita, Senhor Deus, que o nosso aprendizado seja firme, seja claro, seja verdadeiro, para que a nossa fé não seja enganada, não seja seduzida, por qualquer outro evangelho, por qualquer falso evangelho que tem sido pregado no nosso meio. mas que a nossa fé seja depositada no cordeiro, o cordeiro santo que se entregou por nós naquela cruz, que ressuscitou e hoje está sentado no trono à direita da tua majestade, de onde nós sabemos ele virá com poder e muita glória sobre as nuvens para julgar toda a terra, julgará vivos e mortos e todos nós compareceremos na sua presença para responder por tudo o que fizemos, tudo o que falamos, tudo o que não fizemos e deveríamos ter feito, tudo o que pensamos de mal e de ruim, para que ele então nos julgue. Obrigado, Senhor Deus, porque o sangue de Jesus está sobre aqueles que, arrependidos, creram no evangelho e pela obra santa do teu espírito, nasceram de novo e agora pertencem a ti. Se há entre nós, nessa manhã, alguém que ainda não creu no evangelho, alguém que ainda não entregou a vida nas tuas mãos, que o faça ao entender e ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém, amém. Muito bem, no capítulo anterior, capítulo 13, João nos apresentou os dois primeiros aliados do dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, as nações que seguem conceitos ímpios e também a falsa religião que procura enganar as pessoas com falsos milagres ou com milagres falsos a fim de afastá-las da verdade do evangelho de Deus. Ainda falta um inimigo para ser apresentado, ele vai ser mencionado aqui, que é a grande meretriz, a chamada aqui no texto de Babilônia. Nós temos o governo das nações que é anticristão, nós temos as religiões que são anticristãs ou o cristianismo deturpado e apóstata, e nós temos também o mundo com as suas promessas, com as suas ofertas sedutoras, mas que no final das contas não são para nos servir ou para nos trazer o bem, mas para nos enganar, nos seduzir e nos levar para longe de Deus e nos prender e ali cativos deixar. Naquela série As Crônicas de Nárnia, que vários irmãos aqui já leram ou estão lendo e pretendem ler para seus filhos e leiam mesmo, cada dia que passa sai uma coleção nova com a capa mais bonita que a anterior, use para ler para os seus filhos pequenos de 4, 5, 6, 8, dê para os seus filhos de 10, 12 anos para ler muito antes de dar Harry Potter para eles lerem, dar As Crônicas de Nárnia que vai ser um bem muito melhor. O livro número 6, A Cadeira de Prata, que já tem mais de 10 anos que estão prometendo lançar na forma de filme, mas não lançam, ele fala de uma bruxa que usa um feitiço para enganar o príncipe Cáspian e, aliás, o filho do príncipe Cáspian e toda a população. E ela usa, quem conhece de filosofia, usa, CSDUs usa aquela história da caverna de Platão. Eles estão numa caverna e ela diz, lá fora não tem nada. Tudo o que você conhece, tudo o que você sabe, tudo o que você precisa está aqui dentro da caverna. E ela usa um feitiço para não deixar as pessoas saírem da caverna. Mas, em um determinado momento, ela quer enfeitiçar os meninos de Aslan. E lá tem um ser de Nárnia que vive no brejo, que no livro é traduzido o nome dele por brejeiro e ele parece mais um sapo, se eu consigo me lembrar bem. Eu li esse livro há mais de 30 anos atrás e quando a bruxa consegue enganar todo mundo, ele vai e com o pé ele pisa no fogo para tentar apagar o feitiço, queima o pé, mas destrói o feitiço e todo mundo volta a entender e percebe que a bruxa nada mais é do que o mundo que tenta nos seduzir para a gente não pensar em Deus. comida, bebida, prazer, sucesso, saúde, é o que interessa, o resto não tem pressa e o resto inclui o céu, se eu estou saudável, para que me preocupar com o céu, eu vou para Caldas Novas, eu vou para Porto de Galinhas, eu vou para Paris, né, e vou gastar tudo com essas coisas, elas não são ruins, mas se nós nos prendemos a elas, elas nos afastam de Deus. eu posso ter dinheiro, eu posso ter saúde, eu posso ter sucesso, eu posso ter tudo o que eu quero, eu posso satisfazer os meus desejos e de repente me tornar escravo deles e abandonar a Deus. Essa é a grande meretriz que seduz e que chama as pessoas, ele vai apresentá-la para nós aqui, mas falará dela com mais detalhes somente no capítulo 17. Todavia, o tema do livro, do capítulo 14, ele não é tão sobrio quanto do capítulo 13. Nós terminamos a nossa aula semana passada tentando arrumar um jeito de terminar de forma positiva, uma vez que lá em Apocalipse 13 é dito com todas as letras que o dragão e os seus aliados vão derrotar a igreja. Eles vão conseguir anular, inutilizar a influência da igreja na terra. Mas quando você abre o capítulo 14, o capítulo 13 vira apenas uma sombra que passou. Porque quando o dragão achar que derrotou a igreja, o cordeiro se levantará e ele a levantará sobre a terra. no capítulo 14 nós recebemos alento pela narrativa da vitória da igreja vingada, protegida, levada ao triunfo não por suas próprias forças, mas por Jesus Cristo o seu Senhor e o seu Rei. Por isso então o tema do capítulo 14 para nós pensarmos é o triunfo da igreja de Deus e o julgamento dos ímpios. E João divide o texto em três partes, todas as três partes abertas com a palavra olhei e vi. Naturalmente a estrutura do texto é dividida em três partes. Nós vamos dividir um pouco diferente por causa da forma como o doutor Hendrix organizou o tema, mas vamos tentar aqui respeitar a estrutura do próprio texto. O triunfo da igreja, o triunfo da igreja que é recebido não pela sua própria força e poder mas pela ação de Deus intervindo sobre a terra. Então do versículo 1 até o versículo 5 o texto volta ao número dos 144 mil selados do capítulo 7 para dizer que eles acompanham o Cordeiro no momento da sua grande vitória. E a imagem que João pinta para nós é que o Cordeiro de Deus agora está assentado sobre o monte Sião e ele vem para julgar a terra e derrotar o dragão e os seus três aliados e todos aqueles que o seguiram. Então o primeiro dos parágrafos versículo 1 até o versículo 5 nos mostra o Cordeiro postado sobre o monte Sião e este monte Sião aqui não é simplesmente Jerusalém lá na Palestina mas é o monte Sião lá do Salmo 125 aquele Sião aquela Sião que não se abala que está firme para todos sempre. Segundo Hebreus capítulo 12 versículo 22 esta Sião é a nova Jerusalém aquela que desce do céu ataviada como noiva para o seu noivo que é o Cordeiro de Deus. Então nós lemos aqui no texto ouvi uma voz do céu junto com o Cordeiro o apóstolo vê 144 mil com o seu nome o nome de Cristo na sua fronte e ao lado do nome de Cristo o nome de Deus o Pai também. Lembrando que é uma visão não quer dizer que o nome vai estar escrito lá como uma tatuagem mas é que estes são aqueles que pertencem ao Cordeiro assim como aqueles que receberam a marca da besta na sua testa também são aqueles que pertencem ao Cordeiro se você sair na rua tentando ver o número na cabeça das pessoas ainda que você use aquele luminol da polícia não vai dar certo não vai dar certo tem um filme que tem um camarada que ele enxerga número na testa das pessoas e esses números são em ordem crescente marcando quem é o próximo que vai morrer pode caçar a vontade você não vai achar isso é coisa de ficção é coisa de filme tudo isso é figurado para poder ilustrar alguma coisa quando a Disney quis fazer o príncipe Caspian o navio da alvorada e ela precisou lidar com um negócio que acontece lá no livro ela teve que dar uma cor para ele porque o mal se manifesta entre Edmundo e o príncipe e eles ficam com raiva um do outro mas como colocar isso num filme então eles resolveram colocar uma fumaça verde toda vez que eles ficam com raiva toda vez que alguém quer fazer uma coisa errada toda vez que alguém deseja algo mundano a fumacinha verde aparece então quando o filme passou e todo mundo assistiu e todo mundo gostou começaram as críticas da onde que eles inventaram essa fumaça verde no filme a fumaça verde é aquilo que no livro é o mal como que eu vou mostrar o mal no cinema então eles inventaram a fumaça verde uma ilustração para você entender o princípio é isso que é o 144 mil é isso que é o selo é uma figura para você entender o princípio se você consegue fazer um filme sem ilustrar aquilo que é simplesmente um princípio como que você vai conseguir passar a mensagem para as pessoas é por isso que existem as metáforas é por isso que existem as ilustrações é para isso que existem as figuras de linguagem na nossa língua portuguesa então você não vai ver o nome de Deus o nome de Jesus Cristo estampado na testa de cada um está lá no seu coração novo nascimento aqueles que pertencem a Cristo o número é simplesmente um símbolo para mostrar uma realidade 144 mil não é todo mundo mas é um número grande é um número importante que não é tão fácil assim de você sair contando um por um agora quando você vê as descrições do céu ela fala milhares de milhares ou seja é muito maior do que simplesmente 144 mil e essas pessoas já foram mencionadas lá no capítulo 7 são aqueles que foram selados estes são os que pertencem a Cristo ali no capítulo 7 esses santos ainda vivem na terra estão sendo perseguidos por causa do cordeiro mas aqui são aqueles que já morreram e agora vem junto com o cordeiro na ressurreição quando você lê a descrição do arrebatamento na bíblia nós somos muitas vezes ludibriados pelo engano da linguagem porque lá diz que nós seremos arrebatados nós seremos levados para nos encontrar com o senhor nas nuvens e aí muitas pessoas acham que nós vamos para as nuvens e lá nós vamos ficar mas esquece que quando a bíblia fala da nova Jerusalém ela está descendo do céu descendo é constantemente uma hora ela vai chegar no chão e quando a palavra usa o termo encontrar com Jesus a palavra encontro não é simplesmente ir para lá e ficar para lá a palavra era a mesma que era usada nos escritos antigos quando um governador uma pessoa importante um rei vinha visitar outro ele mandava uma comitiva para encontrá-lo e ao encontrá-lo essa comitiva o escoltava até o palácio em segurança é a mesma palavra ou seja nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares e vamos acompanhá-lo na sua chegada finalmente sobre a terra e a palavra de Deus diz que aqueles que já morreram vão ressuscitar e aqueles que estão vivos aqui na terra vão ser transformados e juntos nos encontraremos com ele no céu aqui João está exemplificando como será isso então ele vem mas ele não vem sozinho ele vem acompanhado de toda a milícia celestial serafins querubins Miguel Rafael aquela turma toda e e nós aqueles que pertencem a Cristo a ênfase aqui é dada naqueles que são mártires aqueles que morreram por causa da fé estes são os que recebem aqui a honra de estarem acompanhando Cristo no momento da sua chegada lá no capítulo 7 eles são perseguidos e ainda estão na terra aqui no capítulo 14 são aqueles que já morreram e vêm participar do juízo final eles gozam da bênção do céu depois do julgamento final embora o dragão tenha tentado ao máximo torná-los infiéis ao seu senhor e mesmo que ele tenha empregado duas bestas a do mar e a da terra para ajudá-lo não faltará nenhum daqueles que Deus escolheu para si quando ele fizer a chamada porque os seus nomes estão escritos no livro da vida e o livro da vida pertence a Deus e não são as coisas do mundo essa visão essa vinda de Jesus Cristo é colocada com um barulho um som de muitas águas que é colocado lá no texto então o cordeiro está sobre o monte Sião e tem o som de muitas águas quem já foi nas cataratas do Iguaçu na época da cheia aqueles que já puderam ir nas cataratas do Niágara lá na divisa do Canadá com os Estados Unidos ou nas cataratas Vitória lá na África de repente está na lista de alguns para ser a próxima quem foi pelo menos ali no Salto de Corumbá tem uma ideia do que é a água caindo na cheia você não consegue conversar ali perto é um barulho muito grande quando você vai no estádio ver o seu time preferido jogar aqui em Goiânia de vez em quando tem uns espetáculos como esse e alguém marca um gol o barulho é ensurdecedor eu moro ali do lado do estádio olímpico quando o atlete goianiense ou o Vila Nova marca um gol eu não consigo ouvir o canal da minha TV porque o pessoal está pulando e olha que o estádio é virado para o outro lado eu pego o som que vem de trás se fosse o da frente não dava para ouvir nada é uma multidão só que aqui não é uma multidão de um estádio é uma multidão de um planeta muitas águas e é interessante que o texto diz que eles emitem um som como de muitas águas que é estrondoso que é forte que é assustador e ao mesmo tempo são como o som de pessoas tocando arpa aqueles que já ouviram o Narciso o Lucena tocando a arpa dele que coisa suave agradável e muitas arpas então mas não é um barulho ensurdecedor e assustador é algo suave agradável gostoso de ouvir ao mesmo tempo não dá para entender mas é assim que a Bíblia descreve o texto diz que o apóstolo ouve um som vindo do céu esses 144 mil estão cantando um hino quem não gosta de hino olha a dica lá no céu vai ter hino e como o som de muitas águas e como a voz de grande trovão constante majestoso sublime como as poderosas cataratas mas não é simplesmente um som constante ele é crescente ele vai aumentando cada vez mais alcançando um fortíssimo estrondo tal será o soar do novo cântico no dia da volta do Senhor Jesus Cristo o que quer que seja insignificante e mesquinho ficará de fora desse momento mesmo que tenha de ser majestoso sublime e constante como nós dissemos é como o som de arpas sendo tocada suavemente aos ouvidos daqueles que amam a Deus o majestoso e o sensível o sublime e o pleno de ternura são belíssimamente combinados aqui a solenidade da força com a tranquilidade da beleza tudo junto no dia da volta do seu Senhor e aí eles vão cantar um novo cântico que marca uma nova experiência de vida com Deus nós vamos começar o novo céu e a nova terra cantando olha só e cada um dos remidos canta esse cântico diante do trono sobre o qual se assentam o Deus e o Cordeiro diante dos querubins da guarda diante dos serafins que adoram a Deus o tempo todo como esse cântico grava a experiência de ter sido comprado da terra pelo precioso sangue do Cordeiro segue-se que somente os salvos os eleitos os selados conhecerão a letra e saberão como cantar esse cântico quem não conhece a Cristo quem não entregou a sua vida a Jesus não tem ideia de como será cantar esse cântico na presença de Cristo esses 144 mil eles são castos isso não quer dizer que são só os solteiros mas são aqueles que viveram o seu momento em santidade não se contaminaram aqueles que eram casados não traíram o seu casamento aqueles que são solteiros viveram a sua solteirice na presença do Senhor para a glória de Deus não se tornaram infiéis a Cristo e aqui está falando de fé eles o seguem por onde quer que vá 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2 Paulo fala sobre isso são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o Cordeiro porque Cristo morreu por eles todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus reconheceram seus pecados todos e quaisquer deles e os colocaram na presença de Deus Deus é o seu Deus não importa qual pecado foi cometido todos os nossos pecados são foram e serão lavados pelo sangue do Cordeiro na presença de Deus um dos resultados da morte de Cristo foi a sua obra de purificação e de santificação realizada pelo Espírito Santo no coração dos crentes eles foram separados da vida de pecado que levavam da vida de mentiras que seguiam e agora passaram a pertencer a Deus a servir a Deus a usar a sua boca para glorificar a Deus a usar as suas mãos para servir a Deus a usar os seus pés para andar nos caminhos de Deus e não longe deles o texto diz claramente que eles são as primícias para Deus então você observe especialmente que esses 144 mil são primícias para Deus e para o Cordeiro no sentido de que eles foram comprados dentre os homens os 144 mil não é um grupo menor dentro do grupo maior dos salvos é um número que simboliza todos os salvos de todas as épocas pelo sangue do Cordeiro em outras palavras houve uma separação as primícias eram dedicadas ao Senhor como você lê em Levítico da mesma forma estes aqui foram colocados à parte dos homens em geral conforme está escrito em Tiago capítulo 1 verso 18 o mundo da humanidade que está caminhando para o juízo final é frequentemente comparado ao fruto que está amadurecendo para a colheita e você viu aí no texto que três vezes diz a colheita está madura a seife está madura as uvas estão maduras para a vindima que é a colheita da uva você lê isso em Mateus capítulo 9 37 a seara eis que a seara é grande são poucos trabalhadores João 4 a seara está branca os campos já estão brancos Mateus 13 30 nas parábolas do reino Lucas capítulo 10 versículo 2 e João capítulo 4 verso 25 onde diz que os campos já estão brancos levante os seus olhos olha já está pronto para a colheita então nós encontramos esse símbolo no capítulo em questão lá em Mateus em Lucas em Marcos em João fala da colheita que virá Apocalipse 14 está falando da colheita que chegou e a colheita é o fim dos tempos o resto é para Satanás diz o verso 17 até o verso 20 não que vão pertencer a Satanás mas vão receber o juízo junto com ele porque não quiseram crer porque ouviram a besta porque seguiram a prostituição das duas bestas se deixaram levar pelas coisas do mundo nas questões de ordem estrutural e política se deixaram levar pelas coisas religiosas deste mundo se deixaram levar pela sedução das coisas que o mundo oferece e que nós não queremos nos desapegar delas porque não temos aquela fé de que de fato e de verdade este mundo se disfará e outro se levantará sobre ele para a eternidade que é a promessa de Deus da mesma maneira aliás o símbolo se baseia na lei do antigo testamento com respeito às primícias todas as primícias de todas as colheitas eram oferecidas ao Senhor e desde aquela época quando diz olha você deve entregar o seu melhor para Deus os dízimos das colheitas as primícias da colheita o primogênito pertence a Deus tudo isso é um símbolo uma referência à vida nova na eternidade o melhor para Deus da mesma maneira nós temos aqui um contraste entre as primícias e os homens em geral todos os redimidos o número completo dos eleitos estão incluídos naquilo que Apocalipse 14 chama de as primícias para Deus qualquer que não pertence às primícias não é do Senhor e aí ele ficará no outro grupo não é um eleito então não aprenderá o cântico não andará com o cordeiro não entrará na nova Jerusalém não constituem um grupo especial no céu essas primícias não é um grupo de super santos mas são todos aqueles que foram comprados dentre os homens conforme está escrito aí no texto com todas as letras que nós podemos ver estes são aqueles que foram comprados do meio dos homens isso fica evidente também pelo fato de que esses 144 mil tem em sua fronte o nome do cordeiro escrito e o nome do pai assim eles são opostos de os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos que recebem a marca da besta a salvação não tem dinheiro para pobre é para mulher é para homem é para negro é para branco é para amarelo é para quem vive bem é para quem vive mal é para quem tem saúde é para quem é doente assim também a marca da besta não é só rico que rejeita o evangelho pobre também rejeita o evangelho e quando nós estudamos missões missões transculturais nós tomamos conta de que existem pelo menos sete grupos que precisam ser alcançados pelo evangelho e na ponta desse grupo estão os ricos muito ricos aqueles que acordam aqui tomam café na Jamaica almoçam em Nova York jantam em Paris e dormem em Tóquio vocês acham que não tem gente com isso? eu conheci um traficante do Rio de Janeiro que era desse jeito traficante via lá no morro não quando eu traficava porque ele foi convertido a crise quando eu traficava eu tomava café da manhã em São Paulo eu almoçava em Assunção no Paraguai e eu jantava no Recife e achava o máximo essa vida viver de um lado para o outro usufruindo das coisas do mundo tem gente que faz isso por causa do tráfico tem gente que faz isso por causa dos grandes negócios que resolvem tem gente que faz isso por causa da política ontem eu estava no ônibus do aeroporto indo para dentro do avião e tinha um grupo de pastores daqui de Goiânia comemorando que eles vão fazer um grande evento para pastores aqui em Goiânia e ele falando que a semana passada eu estava na Turquia na outra semana eu estava na Europa espero que para Deus porque senão vai ser só contação de vantagem na presença do povo de Deus no meio dos eleitos tem gente de todo tipo não se esqueça não se esqueça disso porque quando entrar um bêbado aqui é uma pessoa que precisa do evangelho às vezes entram pessoas estranhas aqui por essa porta e a gente vê um ou outro fazendo cara feia como você não devia estar aqui onde que deveria estar se o nosso templo bonito e alguns dizem que é sultuoso não serve para receber o mais pobre então ele não serve para nada e não é o templo que tem que receber somos nós somos nós nós vimos aqui desse púlpito uma senhora falando que evangeliza no lixão você teria coragem de ir lá evangelizar? então assim como no meio dos salvos tem gente de tudo quanto é tipo tem rico muito rico tem pobre muito pobre também tem rico muito rico que rejeita o evangelho e tem pobre muito pobre que rejeita o evangelho aqui na igreja tem um senhor que quase todo domingo aparece aqui exigindo uma cesta básica e quando os diáconos que já estão acostumados com ele dizem que não ele apronta o maior xingamento aqui na porta e eu disse para os diáconos quanto mais ele xingar menos cesta ele vai levar porque são pessoas que olham para o povo de Deus com o menos preso e acham que o povo de Deus tem obrigação de sustentá-los nós somos aqueles que se arrependeram dos pecados e estamos aprendendo nós vamos servir as pessoas muitas vezes até aqueles que nos fazem mal mas nós vamos fazê-lo isso de forma correta não para satisfazer o pecado alheio porque tem gente que recebe a cesta aqui e vende lá na esquina esses nós não vamos servir nós não vamos sustentar o vício das pessoas se elas quiserem abandonar contem com a gente nós somos o povo de Deus que fomos tirados dessas coisas e nós queremos ajudar outros a saírem também por isso nossas portas tem que ficar abertas por isso nosso coração tem que ser receptivo e nós queremos às vezes ouvir às vezes nós vamos ouvir essas coisas para poder ajudar as pessoas e vamos mandar embora aqueles que querem se aproximar de Deus simplesmente para poder satisfazer o seu interesse pecaminoso nós temos que fechar as portas para isso no nosso meio e aqueles que querem entrar também no nosso meio Calvino diz que a gente tem que cuidar das ovelhas e quando for possível bater nos lobos para ver se eles saem correndo e lobos não só são pobres muito pobres também tem lobos ricos muito ricos dos dois lados e a gente precisa discernir esse pessoal então os pequenos os grandes os ricos os pobres os livres os escravos que receberam a marca da besta não tem parte no reino de Deus mas da mesma forma os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos que receberam o selo do cordeiro estes sim entrarão no reino de Deus todos os crentes sem exceção são selados com os nomes do Deus de Deus e do cordeiro e todos os reprobôs aqueles que se endureceram em seu pecado e na sua descrença são marcados e registrados então de novo os redimidos não apenas um número seleto de super santos cantam o novo cântico em glória aqui diz que é o novo cântico em outro lugar diz que é o cântico de Moisés talvez seja o mesmo não sei o capítulo 7 do verso 1 a 8 descreve a igreja militante a que está aqui na terra mas o capítulo 7 9 a 17 retrata a igreja triunfante aquela que já está no céu diante do cordeiro aqui no capítulo 14 a mesma igreja triunfante é descrita da perspectiva de uma bem-aventurança e de uma santidade que é celeste estes 144 mil não aceitaram a mentira de satanás por isso não receberam a sua marca pois já tinham o selo do cordeiro consequentemente em Cristo a bíblia diz que eles são imaculados eles não estão sujos com a sujeira deste mundo em segundo lugar o texto então traz para nós advertências versículo 6 até o versículo 13 para a humanidade assim como em Apocalipse 11 12 capítulo 11 verso 12 os crentes são descritos como subindo ao céu na nuvem enquanto que o verso seguinte nos traz de volta as condições terrenas anteriores ao dia do juízo também aqui no capítulo 14 após a bem-aventurança do redimido ter sido retratada nós retomamos aos eventos que ocorrerão logo antes da segunda vinda de Cristo os três anjos do verso 6 8 e 9 devem ser vistos juntos não é simplesmente um depois o outro depois o outro ainda que na narrativa seja colocado dessa forma mas é simultâneo não é um evento depois outro evento depois outro evento mas são três eventos no mesmo dia ou um ao lado do outro acontecendo juntos e aí nós percebemos eles têm um único propósito esses três anjos isso é advertir a humanidade acerca do juízo que está à porta para que ela possa voltar-se para Deus em verdadeira fé Deus dando ainda oportunidade de arrependimento então vem o primeiro anjo ele traz um aviso para aqueles que vivem na terra ele é enviado aos que se assentam sobre a terra isso diz respeito à humanidade em geral às vésperas do juízo os homens se assentam sobre a terra eles são complacentes eles são indiferentes eles são despreocupados desatentos descuidados para com as coisas de Deus você vai conversar com certas pessoas sobre Deus e eles ah, passa passa, passa, passa passa reto não quero conversar sobre isso com você para eles é apenas uma questão religiosa desagradável mas é algo que resolve a eternidade para nós às vezes é um assunto que nos mete medo mas é uma obrigação nós precisamos falar para filhos para pais para irmãos para avós para esposa para marido e viver o evangelho diante deles não como eles vivem a sua vida desatentos descuidados despreocupados imagine diz o William Hendrickson um artista que tem achado um ponto conveniente numa rocha que se debruça sobre o mar de onde ele pode pintar toda a beleza da vila próxima e da vizinhança ele está completamente alheio ao fato de que a maré está que a maré cheia está prestes a tomar a base da pedra está absorvido na sua pintura que não presta atenção as ondas as ondas que vão subindo que vão batendo na rocha e daqui a pouco ele não tem como sair dali assim é o mundo Deus avisa as coisas vão acontecendo o juízo vai se aproximando e elas estão despreocupadas seduzidas pela paisagem pelos acontecimentos pelas situações que estão ao seu redor ele não escuta os gritos de aviso apenas fica ali assentado absorvido na sua pintura até que as ondas finalmente batem na rocha e caem sobre ele e aí não tem mais o que fazer semelhantemente logo antes do juízo final as pessoas em geral estarão a tal ponto extasiadas com os encantamentos do mundo que não se aperceberão do juízo os irmãos se lembram quando todo mundo dizer paz e segurança o juízo vem hoje a gente vê um monte de coisa estranha acontecendo coisas malditas coisas feias coisas horríveis eu estava fazendo compras lá no 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 açaí ontem muita gente fazendo compra e de repente começa alguém a gritar lá no estacionamento socorro socorro polícia polícia uma briga de faca no estacionamento na hora da compra todo mundo fazendo compra e o que eu achei interessante que tem duas pessoas brigando com faca lá fora e todo mundo que está dentro do supermercado sai para ver por quê corre para cima do perigo em vez de sair de perto dele assim é o mundo o mundo tem curiosidade com as coisas esquisitas e se deixa seduzir por elas em vez de fugir do perigo caminha em direção ao perigo e aí sofre dano é quando tem um acidente na estrada está lá um guarda passa 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 faz o trânsito fluir todo mundo para e olha para ver se tem um cérebro uma cabeça jogada pelo chão e aí o trânsito fica aquela coisa porque todo mundo quer ver o acidente todo mundo quer olhar o acidente tem uns que quer até filmar o acidente e colocar no instagram o mundo é assim persevera na sua incredulidade essas pessoas indiferentes a essas pessoas indiferentes aparece um anjo voando nos ares e ouvido por todos dizendo temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do juízo temer a Deus dar glória a Deus porque o seu juízo está chegando temer a Deus e dar glória a Deus é tudo que o mundo não quer e eles vão ouvir a besta que emerge do mar que é feia que é horrível que fala coisas feias porque eles veem nela uma alternativa ao temor de Deus e a glória de Deus ninguém que continue em sua incredulidade o anjo vai proclamar mas ninguém que continue na sua incredulidade vai escapar do que ele está proclamando pois Deus é o todo poderoso que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas e ele vai reivindicar tudo isso pra si novamente para o povo de Deus contudo a sua advertência da proximidade ou de juízo é o evangelho eterno porque esse anjo ele sai com o evangelho eterno pra pregar então não é simplesmente uma coisa do fim é uma coisa de todo o tempo da vida da igreja e o evangelho eterno significa o seu livramento conforme está escrito em Abacuque 3.13 e Miqueias 4.1 e seguintes além disso todas as promessas de Deus terão seu bendito cumprimento para toda a eternidade mas tem mais tem o segundo anjo o segundo anjo ele traz um aviso e um chamado ao arrependimento aos ímpios quem é o ímpio? o ímpio é aquele que sabe o que tem que fazer mas escolhe fazer diferente eu sei que existe um Deus mas eu não vou adorá-lo eu sei que a escola dominical é pra me ajudar a crescer na palavra mas eu não vou aparecer por lá eu sei que o culto é o lugar onde eu me encontro com Deus mas eu não quero estar lá então esse anjo ele sai gritando o seguinte caiu caiu a grande Babilônia então é apresentado o terceiro aliado do dragão mas ele só vai ser explicado lá no capítulo 17 a gente chega lá até o final de semestre se Deus quiser mas é a prostituição do mundo a sedução que o mundo oferece as benesses do mundo sim eles estão vindo para proclamar o arrependimento mas já como a sim mas é lembra que é um símbolo que acontece desde a primeira vinda de Cristo até a última então os anjos já estão fazendo isso através da pregação do evangelho através da igreja mas no tempo do fim vem um aviso final Deus vai dar um aviso olha é a última chance é tipo isso lembra quando você está no aeroporto e eles falam dona Marisa Helena seu voo está saindo é a última chamada se você não for você perde o avião é mais ou menos isso né Deus ainda vai dar uma última oportunidade lembra da arca de Noé Deus fez isso lá colocou todos os animais dentro da arca e não fechou a porta Noé e os animais e a família dele ficaram dentro da arca sete dias antes de começar a chover com aquela rampa aberta e a Bíblia diz que o pessoal passava e zombava já tinham feito isso por cento e vinte anos Noé construiu aquela arca em cento e vinte anos e nos cento e vinte anos imagina cento e vinte anos gente meus pais demoraram quarenta anos para construir a nossa casa e os dois morreram quando faltava a última parte mas foi quarenta anos Noé foi cento e vinte quando ele terminou Deus ainda esperou mais sete dias segunda Pedro diz que Deus esperou mais sete dias dando uma oportunidade de arrependimento para aqueles que durante cento e vinte anos ouviram que o dilúvio ia cair mas eles não acreditaram alguém entrou? ninguém mas Deus ele faz a sua obra dá uma oportunidade e ele faz de tal forma que ninguém possa falar nada contra o que ele fez é assim que ele faz né então essa essa é aquela última chamada aqui diz sim mas sim a pandemia é aquilo que a gente chama de sinais dos tempos está ligado mas de outra forma né sempre nós tivemos os sinais dos tempos para aqui só que eles vão aumentar em intensidade talvez quem sabe em frequência mais para o final o que é importante na nossa forma de entender a escatologia o estudo das últimas coisas o livro de apocalipse não é simplesmente dizer que uma pessoa aqui é uma pessoa ou um evento é um evento único não essas pessoas são símbolos do período todo os eventos são questões que acontecem no período todo mas algo que é característico da nossa teologia da nossa forma de entender esses textos na bíblia é que quanto mais próximo mais forte mais incisivo mais aparente essas coisas vão acontecer pode ser sim que apareça lá o anjo não sei pode ser mas pode ser que não o que nós precisamos ter claro no coração é ter o coração aberto para enxergar e pronto para participar do lado certo do evento ou seja do lado dos eleitos não do lado dos perdidos porque do lado dos eleitos é a bem-aventurança eterna do lado dos perdidos é a perdição eterna que está acontecendo então Deus ele dá oportunidade e ele dá uma última oportunidade a última chamada e lembra que esse anjo que está falando caiu a Babilônia ou seja tudo aquilo que era sedutor recebeu o seu juízo cair aqui não é que a cidade vai ser bombardeada por bombas atômicas e chegou o apocalipse caiu no sentido de que o juízo de Deus disse acabou não se fará mais isso então tudo aquilo que é sedutor tudo aquilo que é bonito tudo aquilo que é chamativo tudo aquilo que é pecaminosamente chamativo chegará receberá o ponto final no momento em que os céus se abrirem e o filho do homem Jesus Cristo for visto se aproximando de nós entre as nuvens com poder e glória daí pra frente não tem mais pecado não tem mais esse juízo mundano que favorece uns e desfavorece outros não terá mais mentira não terá mais adultério não terá mais covardia não terá mais engodo acabou é isso que significa caiu a grande Babilônia as armações as maquinações que os homens fazem que são agradáveis pra eles mesmos mas que nos afastam de Deus acabaram Deus vai desmascarar e julgar finalmente todas as coisas então esse anjo ele vem dizendo olha é a última chamada depois que eu passar acabou mas ainda tem mais um tem mais um por isso que é dito que é concomitante é tudo ao mesmo tempo e ainda chega mais um pra dar um aviso solene quanto a ira de Deus o segundo anjo diz é a última chamada o terceiro anjo vem dizer o seguinte não tem mais chamada não agora já era igual a Cã lá em Josué 7 por que que nós perdemos a batalha porque tem coisa impura no meio de vocês Deus fala isso Moisés convoca o povo e o Acã tá quieto não quem sabe ainda ninguém me acha aqui no meio né lança a sorte cai na tribo do Acã e ele não coincidência 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 cai na família do Acã e ele ixa tá passando perto mas não vai achar eu aqui não então o nome dele é dito quando o nome dele é dito ele diz não fui eu mesmo puxa vida perdoa aí vai e Moisés diz acabou meu filho você teve todas essas chances pra levantar a mão dizer fui eu mas você preferiu que a gente chegasse até você nós gostamos de esconder os nossos pecados mas eles não ficarão escondidos pra sempre os meus pecados não ficarão escondidos pra sempre e é melhor quando a gente confessa do que quando Deus chega e diz o que foi que você fez quando Deus perguntou pra Adão o que foi que você fez não tinha mais jeito quando Deus perguntou pra Caim o que foi que você fez não tinha mais jeito Abel já tava morto então Deus pergunta o que foi que você fez porque ele fará depois e aí esse anjo aparece e diz olha acabou segue-se o terceiro anjo ele anuncia em linguagem solene versículo 9 e versículo 10 deixa eu ler esse texto aqui seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho até aqui a linguagem tá boa da cólera aí a coisa fica feia beberá o vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome e aí ele termina o capítulo dizendo essa é a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo o que que é perseverar? perseverar é guardar os mandamentos de Deus e viver pela fé é isso que é perseverar quem não vive assim vai receber a marca da besta e aí vai sofrer pela sua besteira é o que a palavra de Deus diz se Deus não trabalhar no nosso coração nós ficaremos cegos e não ouviremos a sua voz ser salvo não é algo simples de fazer porque a salvação é Deus quem faz nós temos que anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo mas a salvação é um encontro pessoal entre o pecador e Deus no qual Deus dá a oportunidade para você reconhecer que é pecador como Pedro fez Senhor sai de perto de mim porque eu sou pecador então Jesus diz para Pedro não tenha medo eu te escolhi mas você tem que passar por esse momento você tem que dizer para Deus você tem que dizer para Deus eu sou um pecador sai de perto de mim e Deus então responderá eu te escolhi Deus é quem escolhe mas a oportunidade é dada e as pessoas tem que responder depois dos três anjos ainda vem uma quarta voz e o texto mostra para nós que esse terceiro anjo deixa bem claro que não podemos pecar sem consequências a ira de Deus visitará aqueles que adoram a besta os mundanos aqui na terra a sua ira se mistura a sua graça o Senhor faz com que o sol surja para o bom e para o mal ontem quando eu estava chegando aliás sexta-feira quando eu estava chegando no aeroporto estava uma chuva lá no horizonte e o pôr do sol que coisa linda agora não foi só eu que vi os bandidos também viram as pessoas sem vergonha também viram a chuva que molhou a nossa cidade essa semana toda molhou a sua casa mas molhou a casa também do pecador do mal daquele que desobedece a Deus todos os dias então a misericórdia e a ira de Deus ela se manifesta para todos é a chamada graça comum mas naquele dia haverá sim a separação clara entre o ímpio e o piedoso é o juízo chegando então esse juízo jamais acaba conforme a vívida linguagem do verso 11 para aqueles que se afastam de Deus e não reconhecem o fato de que essa punião eterna aguarda aqueles que perseguem a igreja e odeiam o Senhor deveria encorajar os crentes e permanecerem fortes sob a aflição e sob aprovação conforme está o verso 12 dizendo algumas pessoas falam assim isso aí é muito subjetivo isso é muito relativo mas o texto diz com todas as letras que aqueles que perseguem o povo de Deus ai 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 e é um recado da igreja para todos os governos totalitários para todas as pessoas que empinam o seu nariz dizendo eu sou mais rico do que isso ai eu não preciso disso dai ou para pessoas que dizem que são suficientes autossuficientes eu estava lá no aeroporto de Congonhas olhando a livraria a quantidade de livro de alta ajuda ame a você mesmo faça por você mesmo é melhor você prestar atenção em você mesmo cuide de você mesmo você mesmo você mesmo você mesmo prateleira 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 e são os mais vendidos da semana tinha um livro do CS News lá no meio mas sei lá por que o resto é alta ajuda alta ajuda alta ajuda alta ajuda alta ajuda alta ajuda porque as pessoas entendem que aquela história de amar o próximo como a si mesmo então eu tenho que gastar tudo o que eu tenho para me amar para depois amar os outros mas não é isso que a Bíblia está dizendo a Bíblia diz que você tem que amar o outro do jeito que você já se ama e essa gastação de dinheiro com o livro de alta ajuda é a maior prova de que você só ama a si mesmo e faz tudo por você mesmo e tem até alguns autores evangélicos entrando nessa escrevendo o livro de alta ajuda e dizendo que é Bíblia cuidado por fim o texto então gasta no versículo 13 até o versículo 20 do juízo final e do fim o julgamento e o fim e aí interessante que algumas palavras sobre os santos estão aí a primeira delas é um versículo que quase todo mundo aqui decora e eu tenho certeza que alguns vão mandar gravar na sua lápide que eu visitei lá em Estrela do Sul o túmulo do reverendo John Boyle o primeiro missionário presbiteriano que andou aqui por Goiás em 1884 e anos seguintes e esse versículo estava gravado na sua lápide está gravado na sua lápide bem-aventurados que morrem no Senhor porque desde já deixa eu ler aqui no texto que eu não gravei então ouvi dizer bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim diz o Espírito para que descansem das suas fadigas pois as suas obras o acompanham esse é um dos versículos misteriosos do Novo Testamento misteriosos as nossas obras nos acompanharão as nossas boas obras nos acompanharão elas vão fazer parte do nosso galardão não sabemos como a extensão e o jeito mas serão computadas a nosso favor no dia do juízo e aí tem aquela história né o homem lá que era um homem temente a Deus mas era muito rico tinha uma mansão e ele tinha uma empregadinha a empregadia fazia tudo ele amava a empregada era justo com ela e tudo mais os dois morreram e aí chegou lá no céu ele está indo o anjo diz que está levando ele em direção a casa dele e ele passa em direção a uma casa e vê uma pessoa conhecida a sua empregada numa mansão enorme eu disse puxa vida se a casa da minha empregada é isso aí qual será a minha né chegou lá na frente tinha um barracão de uma água pra ir então a gente não sabe como é que vai ser no céu se eu que ando de bicicleta vou andar de Porsche ou de BMW no céu a gente não sabe como é que vai ser lá a gente sabe que Deus vai levar em conta aquilo que a gente faz de bom e vai colocar uma boa pitada de graça em cima porque embora as nossas obras sejam contadas pro nosso galardão a gente nunca pode esquecer que Deus é bom e ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto a gente pede e pensam e ele promete então pode ser que lá no céu eu seja mais servo do que sou aqui na terra isso não vai ser ruim porque vai ser o céu não vai ter pecado não vai ter angústia não vai ter inveja não vai ter menosprezo nada dessas coisas é o céu tudo no céu é bom não tem que juntar dinheiro pra comprar nada já tá tudo lá mas a gente não sabe como é a bíblia diz que a nossa fidelidade aqui de certa forma será levada em conta lá aquele que foi fiel em cinco será colocado sobre dez aquele que foi fiel em três será colocado sobre três e aquele que não foi fiel em nada vai servir todo mundo e o que ele fez vai ser colocado pro outro então a graça e a justiça estarão completamente completamente envolvidas na forma como nós estaremos lá mas a promessa a bem-aventurança é de que Deus não deixará cair por terra um só serviço uma só obra uma só benfeitoria que você fez para os outros neste mundo então não fique chateado quando o pastor agradecendo todo mundo e esquecer de agradecer você essa semana eu participei de uma formatura que só de agradecimentos foram 35 minutos e os irmãos sabem olha a careta que todo mundo está fazendo ninguém gosta daqueles agradecimentos eu quero aqui agora ir no nome do fulano parabenizar todo mundo no nome do ciclano parabenizar aquela coisa formal 35 minutos então às vezes a gente fica esperando o nosso nome ser mencionado a gente quer que o nosso nome seja mencionado e passa batido no dia do juízo não acontecerá isso tem a eternidade toda para agradecer mesmo então não vai ter problema com o discurso de ninguém né e Deus não vai esquecer aquela obra pequena aquele cuidado aquele copo de água servido para a parte porque as nossas obras nos acompanham elas vão com a gente então faça o melhor que você puder sirva o máximo que você puder sem interesse porque Deus não deixará cair por terra não procure o aplauso aqui na terra faça por amor a Deus porque Deus é diferente do pastor que esquece Deus é diferente da presidente da SAF que esquece Deus é diferente do líder do PH que esquece Deus não esquece e Deus é bom Deus é pleno de bondade os que morrem no Senhor serão agraciados os que morrem no Senhor de agora em diante vem a face daquele que morreu por eles e que vive para sempre para interceder por eles eles vêm no agora e assim vai e aí fica claro no texto que o juízo final é uma dupla colheita ressuscitarão para receber a bênção ressuscitarão para receber o juízo e aí verso 17 a 20 nós temos a linguagem do juízo final que foi apresentado lá atrás e agora é descrito aqui e vai ser realizado lá no capítulo 21 e 22 e se a gente terminou o capítulo 13 triste porque a igreja vai receber derrota a gente termina o capítulo 14 jubiloso ou jubilosos porque a graça é muito maior do que tudo mas também preocupados com a situação de todos esses aí que estão brincando de ser vivo achando que nada vai acontecer despreocupados com a vida deixa eu aplicar porque nosso tempo já foi primeiro não se esqueça e persevere na esperança pois os dias tristes da grande perseguição serão substituídos pela gloriosa vida dos glorificados no céu quando a tribulação vir quando a enfermidade vir quando a adversidade vir suporte porque depois da tempestade vem a bonança as fotografias mais bonitas que a gente tira são as que a gente tira depois da chuva é ou não é? segundo ouça o evangelho já passei aqui ouça o evangelho arrependa-se se esse é o seu caso mude de lado Paulo perseguia os cristãos depois ele passou a ser o principal pregador do evangelho quem não mudar de lado antes de Cristo voltar não poderá fazê-lo quando ele chegar tarde demais o tempo da oportunidade é agora o tempo da oportunidade é hoje se você está ouvindo essa mensagem está aqui e não entregou sua vida para Jesus faça isso agora arrependa-se você que está assistindo ou vai assistir depois arrependa-se porque haverá um tempo em que não terá mais oportunidade de arrependimento a porta vai se fechar e se você não entrou não entrará mais e por último morrer no Senhor é uma bem-aventurança conforme está escrito no verso 13 quando a gente conversa com pessoas enfermas quando a gente conversa com pessoas que estão no estágio terminal da sua enfermidade quando a gente conversa com pessoas muito idosas elas gostam de dizer meu dia está chegando pastor mas algumas pessoas não deixam de esconder ou de transparecer o seu medo da morte como que eu vou morrer eu vou morrer sofrendo numa cama com um câncer terminal esparramado no meu corpo todo cheio de metástase eu vou morrer num incêndio todo queimado aos poucos ali sem ter para onde fugir asfixiado naquela fumaça eu vou morrer num acidente de automóvel vou ficar ali sofrendo no meio das ferragens porque o corpo bombeiro não vai conseguir tirar o meu corpo do meio daquela coisa toda amassada eu vou morrer aos poucos meu sogro dizia não quer morrer não eu tenho medo de ficar sem respirar morreu dormindo às três horas da manhã sossegado não precisou ficar preocupado se ia ficar sem respirar então às vezes a gente fica com medo de como será a morte mas a bíblia diz independente de como seja a morte ela pode ser tranquila às três da manhã dormindo na sua casa como meu avô meu avô queria comprar um vinho foi na padaria comprou duas garrafas de vinho abriu a porta da garagem na hora que ele acelerou o fusca azul dele para subir ele apagou e morreu ali com o carro funcionando em frente à garagem da casa dele passou uma moça nós morávamos duas casas para frente essa moça viu que o carro ligado meu avô deitado sobre o volante chamou minha mãe e disse olha tem alguma coisa errada com o seu onofre ele está deitado no volante com o carro funcionando em frente à garagem dele aberta ali na traia minha mãe foi correndo foi ela que encontrou meu avô morto com o carro ligado em frente à garagem da casa dele sem nenhuma dor a morte chega e nós às vezes ficamos pensando como ela vai chegar lembra de Estevão Estevão morreu debaixo de muita dor muita dor pedra uma atrás da outra pedra 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 mas quando a narrativa diz que Pedro estava sendo apedrejado a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu Jesus e a única vez que a Bíblia diz que Jesus está de pé ao lado do trono está de pé para recebê-lo então pode ser a pior morte com a maior dor mas naquele momento Deus nos assistirá porque ele fez uma promessa de que aquilo ali não é o fim é o que vem depois isso consola isso fortalece isso anima o nosso coração porque morrer no Senhor é uma bem-aventurança não importa o modo importa quem você verá quando abrir os olhos como aquele cego do tanque de Siloé o Senhor Jesus colocou aquele cuspe com barro nos olhos dele ele lavou no tanque de Siloé ou aquele homem de Marcos 8 na hora que ele abre os olhos a primeira pessoa que ele vê é Jesus quem você verá do outro lado o tipo de morte não interfere na salvação mas morrer sem Cristo é o grande desastre de uma vida sem propósito e rebelde pois ao abrir os olhos do outro lado da morte não será nem Cristo nem o céu nem a vida eterna que você verá mas o inferno da condenação divina qual que você prefere? entregue a sua vida para Jesus hoje então